Olá, aqui é o Dr. Rocha e nesse rápido vídeo eu quero conversar com você a respeito dos hipoglicemiantes orais. O que são hipoglicemiantes orais, você pode me perguntar. São medicamentos utilizados por, prescritos por médicos, né, clínicos gerais, endocrinologistas, prescritos por médicos de uma forma geral, que tem o objetivo de abaixar a glicose no sangue para você que é diabético tipo 2, né, porque quem é diabético tipo 1 não utiliza hipoglicemiantes orais, porque não tem pâncreas, não tem função do pâncreas. Então, assim, o diabético tipo 2 usa bastante essas medicações para abaixar a glicemia no sangue, para medicar a diabetes, né, eu costumo dizer que a diabetes hoje ela é medicada, né, é diferente da diabetes controlada. Vamos falar um pouquinho mais adiante sobre controle de diabetes, né, e não sobre medicação. As medicações de uma forma geral representam aí um lucro de bilhões de reais e de dólares na economia mundial para a indústria farmacêutica. Então, é muito interessante, né, parece até exagero o que eu vou falar aqui, mas é muito interessante manter as pessoas diabéticas, né, doentes e tomando muitas medicações, dando uma alimentação errada para elas, passando uma alimentação totalmente errada, que vai manter a pessoa doente, né. A alimentação hoje praticamente ela eleva muito a glicose no sangue. Então, não adianta nada você dar a medicação e dar a alimentação errada. Você vai estar elevando a glicose, baixando com a medicação, elevando com a alimentação errada, baixando com a medicação. Isso é muito louco, né. Nós vivemos uma época que a informação circula como nunca antes visto na história da humanidade, mas que ao mesmo tempo as pessoas, os profissionais de saúde, estão muito ligados a antigas condutas do século passado, né, de 40 anos de atraso, mais ou menos, né. A nutrição no Brasil está muito atrasada, infelizmente. Mas a boa notícia é que já existem estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo. Isso tem mudado e esse projeto se trata disso, de educação e saúde, né, o projeto Diabetes Controlado se trata de ensinar a pessoa, ensinar a pessoa o valor de uma boa alimentação, compreender melhor os aspectos que envolvem a Diabetes. E o hipoglicimento oral? Quais são os hipoglicimentos orais mais comuns no mercado? São, estaticamente, as sulfonioreias, palavrão, né. Um palavrão, dígula de passagem, e, principalmente, as vigoanidas. Esses aqui aumentam a função do pâncreas, aumentam a excreção de insulina pelo pâncreas. O pâncreas é um órgão, mais ou menos, do tamanho do meu pulo, localizado aqui atrás, do estômago, e eles aumentam a função do pâncreas. As neboanidas, principalmente a metformina, bloqueiam a produção de glicose no fígado, diminuindo a glicose. Isso aqui aumenta a secreção de insulina no pâncreas. Você pode me perguntar, qual dessas medicações que ajuda mesmo quem é diabético? A metformina, as vigoanidas, por bloquear a produção de glicose no fígado, e por aumentar a sensibilidade das células que estão resistentes, o problema do diabetes tipo 2 é que ele é resistente à insulina. Isso é importante você entender. Por fazer isso, ele acaba sendo útil, principalmente na fase inicial de quem está começando uma alimentação saudável. E aí pode usar a metformina por um tempo que ajuda. Agora, suponir uréias, retirar, porque o problema é de resistência à insulina. Não é problema que está secretando pouca glicose. Quem é diabético tipo 2 tem muita glicose, e tem muito o quê? Tem muita insulina no sangue já. Como é que você vai passar mais insulina ainda, uma droga que aumenta ainda mais a secreção de insulina do pâncreas, sendo que ele já está produzindo muito? Não faz sentido. Isso aqui faz prejudicar o seu pâncreas. Exemplos, glibenclamida, clorplopamida, glipzida. Vários que começam com gli são dessa classe. Infelizmente, é passado isso aí aos montes, por especialistas da área, infelizmente, por falta de um conhecimento mais básico de nutrição, de aspectos muito elementares que envolvem glicose, insulina, resistência à insulina. E o programa Diabetes Controlada é um treinamento que eu desenvolvi baseado nos estudos das maiores universidades do mundo, estudos de elevado nível de evidência científica, onde eu mostro passo a passo para você controlar a sua diabetes de verdade, não medicar, mas controlar, diminuir essa medicação, muitos casos até retirando para você que é diabético tipo 2. Para você que é diabético tipo 1, diminuindo em até 80, 85% da quantidade de insulina que você toma. Isso tudo comprovado, usado até pela maior universidade do mundo, maior centro de diabetes do mundo, conveniado com Harvard, e também com a Suécia, que é um país muito desenvolvido, que já adota essa alimentação que eu mostro passo a passo no Diabetes Controlado. Tem também uma comunidade incrível no Facebook, você pode tirar dúvidas, compartilhar experiências, e fazer novas amizades com pessoas que estão com o mesmo objetivo seu, que é de buscar saúde e qualidade de vida. Clique aqui em algum botão desse vídeo para você conhecer esse treinamento passo a passo, que eu mostro para você. Eu vou ficando por aqui, para esse vídeo não ficar muito extenso. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.